É um prazer enorme estar aqui, eu fui um dos primeiros liberais a pisar nessa terra. Quando eu cheguei com o doutorado da Universidade de Chicago, o professor Milton Friedman, um extraordinário lembrança dele, extraordinário economista, a gente teve uma geração nova chegando, que também eventualmente ganhava o Becker, estava o Friedman, estavam chegando os jovens economistas, o Robert Lucas, o Jim Fama, uma pessoa de gente que depois ganhou o plenário também, o James Heckman estava lá, dando o amigo trabalho. Então eu tive o benefício de pegar uma geração extraordinária, que olhou sempre e ensinou a geração de jovens estudantes a compreender o mercado, sem essa visão mecânica, um pouco mais mecânica, os economistas vieram depois com um equipamento matemático e acreditando que mercados são perfeitos. Não são perfeitos, mercados são algoritmos humanos, tomando a decisão de coordenação. São mecanismos de coordenação, de esforços produtivos. São extraordinários, poderosíssimos os mecanismos, mas falam, às vezes, é. Pessoas corretem erros, um lado, um outro, e isso é um dos grandes debates lá, quando eu confundi, me dizia, ó, money matters. O dinheiro faz diferença, se você emitir, tem efeitos reais. E chegou a geração nova, dizendo, não, a moeda não tem efeitos reais, porque os agentes são racionais. Então, evidentemente, você, ao longo do tempo, vai entendendo o diferencial, o que são metodologias e o que são, assintoticamente, os agentes são todos racionais, os mercados são todos eficientes, mas, assintoticamente, passa muito tempo e todo mundo comete erros. A diferença é que os mercados corrigem seus erros, empurram os que erram, ao contrário dos mercados políticos, onde a consequência é ilimitada. Os horizontes são públicos, as consequências ficam no tempo, os governos podem destruir países. No Brasil, eu me lembro, quando eu cheguei, só de anunciar, Paulo Velho, despega-de-pelo, 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 despega-de-pelo. Dois mil pessoas. Por quê? Era importante criar todo o imaginário, o que aquela menina passou antes, a nossa herói, Glória, que é você criar um negócio com o inimigo. Aquilo é inimigo, aquilo vem de longe. Não adiantava o Milton Friedman dizer que ele passou também pela China. Ah, o Milton Friedman passou por Chicago. E a dúvida de economistas consertaram Chicago, aquilo ali aumentou seis governos socialistas e seguidos, crescendo a sete, oito por cento ao ano. Por quê? Privatizaram as empresas estatais, criaram o Banco Central Independente, chegaram no campo flexível, fizeram a reforma da previdência, mudaram as leis trabalhistas, abriam o comércio internacional. Quer dizer, o Chile se tornou uma Suíça, na verdade. E não adiantava o Milton Friedman dizer que ele também teve na China. Ele falou, olha, eu fui à China, eu era um professor, eu fui à China, eu também fui ao Chile, eu me ensino a economia, quem quiser aprende, segue, quem não quiser, não segue. Imaginamos depois estaria a China, seguindo o Adam Smith, tentando, pelo menos, o comércio internacional, três e meio bilhões de orasianos mergulhando nos mercados de trabalho globais e, justamente, que estão tentando praticar o livre comércio, criando problemas extraordinários para a Europa e mesmo para os Estados Unidos, porque mergulharam nos mercados globais. E hoje, quando nasce um chinês, você coloca uma geladeira nas costas, ainda por dois, três meses, você coloca uma geladeira nas costas e joga no centro pacífico, ele vai vender isso em algum lugar. E eu me lembro também, de uma vez, que perguntaram nisso, a... 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 o Dr. Felipe, na época, não era a sobrevalorização, mas a chinesa, era a sobrevalorização da moeda japonesa. Os japoneses manipulando, como os chineses fazem, manipulam a moeda para roubar empregos, né, em toda parte, e perguntaram aí, numa das aulas, e todos os que não se preocupam, ele fala, não, eles estão querendo trocar, eles nos dão televisões, geladeiras, etc., e a gente imprime um papelzinho verde para eles, dizendo que a gente confia em Deus, em God and Trust, e eles acreditam. Eles se lembraram em isso. Bom, e no futuro, se acontecer um problema? Bom, a moeda vai desvalorizar fortemente, e eles vão, e eles estavam juntando o papel, e nós vamos ficar competitivos de novo. Então, é interessantíssimo isso, eu vi várias... uma vez também perguntaram se você estava preocupado com o cartel dos árabes, porque subiu o petróleo em 74, 73, 74, os estudos quando eu estava chegando lá, perguntaram a ele se ele estava preocupado com o cartel dos árabes, porque o preço do petróleo subiu. Aí ele perguntou para o repórter, ele falou, olha, você está me perguntando como economista, ou como cidadão americano? Aí perguntaram, não, como economista? Como economista eu não estou preocupado, porque subiu o preço do petróleo, todo mundo vai economizar, você vai andar menos automóveis, vão procurar energia, ar, terra, o que for, e ao mesmo tempo vão procurar em árabes profundos, vão destruir o petróleo no mundo inteiro, se não for por lei, se não for granted by the government, se o cartório não for produzido pela lei, o mercado dá um jeito ali na frente de desmontar esse cartel. Então, não estou preocupado, e na frente o subúdio vai perguntar, e como cidadão americano? Como cidadão americano? Eu não estou mexendo em veio, dá de cheiro de canto, eu não quero ter óleo. Se fosse como cidadão, eu ia levar de lá, pega o óleo e vai. Mas, eu queria demonstrar a crença do mecanismo de mercado para desmontar e perigos inexistentes, e com o tempo a engrenagem dos mercados de esmorto. Mas eu quero rapidamente voltar para o Brasil, porque eu acho importante, eu quero dar um depoimento para vocês, porque a coisa está melhorando muito para quem pensa como nós. A própria geração Gustavo, Armino Franco, já é uma geração inteiramente diferente da cultura. Quando eu cheguei para dar aula, eu tive que dar aula de matemática, se eu tivesse aula de macroeconomia, eu podia infectar os alunos. Agora, introdução, o Ed Bancos, vai acontecer tudo bem, o Undergrad, no curso mestrado, doutorado, não, só matemática. Eu dava aula no INPA, dava aula no GV, matemática. Porque é perigoso você começar a falar sobre econômica. Imagina, imagina você falar que o campo flutuando vai consertar um déficit nas suas correntes. A teoria, na réplica na PUC, é que se o câmbio subir, é uma hiperinflação, porque ele é uma âncora cambial, e se mexer no campo, explode tudo, inclusive porque as importações são inelásticas e tal, é um negócio tremendo, perigosíssimo. Se falasse em política monetária também, é terrível, causa depressão. Mas você tem uma inflação enorme, não, mas a inflação é inercial, ela vem do arco, ela vai se alimentando nela mesma e aquilo vai andando. E fascinantemente, como a inflação é inercial, ela está aí até hoje, tem 15, 20 anos de boa-estabilização. Engraçado que o mundo inteiro acabou com a hiperinflação, o Peru, a Bolívia, a Áustria, todo mundo acabou com a hiperinflação, em meses. O Brasil está há 20 anos com a inflação. É fascinante. Mas nós vamos chegar lá. Devagarzinho nós vamos andando, um dia nós vamos chegar lá. E era impossível conseguir 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas para falar sobre economia e principalmente sobre a interação com a política, que era um outro ponto extremamente importante também dessa geração de economistas extraordinários que tinha chegado na época. que era justamente essa ligação entre a economia e a política. Os países que tinham liberdade econômica, que tinham economia de mercado, eventualmente, desembocariam no regime fenográneo, que era uma condição necessária. Não há uma liberdade política, mas uma liberdade econômica. Então, curiosamente, alguns caminhos, por exemplo, você pegava o Chile e pegava o Brasil, o Brasil e o Rússia. O Brasil e o Rússia abriram politicamente, saíram de ditaduras, mas não mergulharam em livros mercados. Então, até hoje, nós temos 40% de participação do PIB e do Estado. O Estado quer mandar na imprensa, o Estado manda na publicidade, o Estado quer mandar na política, o capitalismo de quadrilha, como se referiu o Gustavo. E, é verdade, aparelharam o Estado, a participação dos gastos do governo do PIB saiu de 18% com os militares para 22%, 23% com os militares. Quando entram os civis na redemocratização, a incapacidade dos economistas à época de entender esse que o propósito, quer dizer, se nós vamos agora, e é justo, se a democracia vai gastar mais com vouchers, também uma proposta do Milton Freire na Universidade de Chicago, pode até gastar com um custo de renda negativo, se você quiser ajudar os que ficaram para trás, a solidariedade é um traço dos animais, não é só dos homens, a solidariedade existe até mesmo entre os animais e os liberais deixaram essa bandeira ser roubada pelos socialistas. Nós, liberais, fomos assassinados politicamente já há mais de um século. ou nós percebemos isso, sintonizamos isso e voltamos, ou nós perdemos. A batalha já é perdida. Que partido temos no Brasil? É social-democracia. Você pode votar no Fernando Henrique, que é social-democrata de cuio de reino, ou no social-democrata reformista, que é o Silvio Vox, ou no social-democrata trabalhista, que é o Lula, ou no social-democrata versão portuguesa, que é o Mário Costa, ou no social-democrata... Eu quero saber um dia que eu posso votar que não seja social-democrata. A social-democracia está lutando pela própria sobrevivência na Europa. Não se sabe se ela é viável. A Grécia é um caso extremo, Portugal e Espanha sofrendo. Por quê? Porque o welfare state foi além do que devia ele. Foi muito além do que devia ele. e tem 3,5 bilhões de indivíduos no mundo vítimas do socialismo que deu errado. Um bilhão de paquistaneses, um bilhão e meio de chineses, 200 milhões de indonésios, um bilhão de indianos, que simplesmente perderam o rumo e nos últimos 20, 30 anos mergulharam nos mercados globais em busca de um emprego. E você não precisa ir fisicamente como era antigamente. Você agora justamente vai via comércio. Via comércio você invade os mercados. E quando esses 3,5 bilhões de euraseanos entravam nos mercados globais, o que que aconteceu? O salário já não sobe na França. O salário não sobe para o trabalhador dos automobilísticos nos Estados Unidos. E aí chega um francesinho, que é o Piketty, olha, tira uma foto e fala que está piorando a distribuição de renda. Não entendeu nada. A distribuição de renda está melhorando. 3,5 bilhões de miseráveis mergulharam nas economias de mercado e saíram de comer uma grama de capim por dia para fazer o peso também. E passaram a exportar automóveis, trazer matéria-prima e pegar um aço, um minério de ferro no Brasil, levar para lá, transformar em aço e trazer e vender sua forma de automóvel no Brasil. Porque, enquanto isso, nós estamos brincando de social-democracia. manicômio tributário, 53, 54 tipos de impostos diferentes, gastos públicos saíram de 18% do PIB, verdade, o Lula levou de 32% para 36%, 37%, o Fernando Henrique levou de 26% para 32%, aumentou os gastos públicos, com o percentagem do PIB também o tempo inteiro.